Opa, cheguei! Bom dia, tudo bem com vocês, meus amores? Eu ainda estou aqui na minha sogra hoje, como eu mostrei no vídeo ontem, né? A gente almoçou tudo direitinho, eu vou postar aqui o almoço como foi e já já eu vou ir pra casa, aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, hoje eu tinha marcado com a minha amiga, porque eu moro com a minha amiga, eu vou mostrar, vou apresentar ela pra vocês, que ela é minha melhor amiga, a gente tem, tipo, 14 anos de amizade, tipo, é irmã já, né? E daí ela mora com a gente, eu vou mostrar pra vocês, vou apresentar, tá bom? E eu tinha marcado da gente ir caminhar hoje, só que aconteceu, tá chovendo! E ontem nem parecia que ia chover, mas está chovendo bastante o dia todo, assim, serenando, sabe aquela chuvinha chata? Mas é isso, eu vou mostrar meu dia de novo, que eu vou gravar todos os dias pra vocês. Então o que eu peço, gente, vai compartilhando o canal com uma amiga, sempre deixa o seu like, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí pra não se esquecer e comenta no final do vídeo o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no canal, que a gente está quase chegando aí a 5 mil inscritos, né? E não se esqueça também de me seguir no Instagram, porque lá eu apareço todos os dias. Então eu vou deixar meu Instagram passando aqui, eu sempre esqueço de colocar, mas hoje eu vou colocar. E é amandamorimblog, vou deixar passando aqui pra vocês. Então é isso, eu vou mostrar mais um dia, vocês vão acompanhar aí comigo. Eu pretendo fazer isso todos os dias, gente, porque eu acho muito legal isso, a gente ter essa proximidade, né? Essa interação. Então é isso, vamos acompanhar meu dia, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, olha como está o tempo aqui, está bem chuvoso. Agora a chuva deu uma estiadinha, mas olha só, a rua está toda molhada. Está bem chuvosinho o tempo e daí já já eu vou pra casa, eu mostro como está lá no meu bairro, que aqui é o bairro do meu cobre. Aonde a gente está é o conforto, né? Quem mora em Volta Redonda sabe. E eu moro no Jardim Amalha 2. E daí eu vou mostrar quando eu chegar lá também. Então hoje eu não sei se eu tenho muita coisa pra fazer. Hoje a gente estava querendo maratonar Harry Potter, porque assim, eu sou apaixonada por Harry Potter, meu namorado ele quer maratonar, que ele ainda não viu todos os filmes. E daí a gente vai fazer isso, eu acho. Mas como está chovendo, né? Pede um filme, uma coisa mais tranquila. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Oi, gente, boa noite. Eu já voltei, estou em casa agora. E já é de noite, estou de pijama. Eu não mostrei quando a gente voltou, porque estava chovendo horrores. E não deu pra filmar direito. E a gente não fez muita coisa de tarde, porque o Léo, né? O meu namorado, de como ele aparece aqui às vezes. Daí ele estava assistindo o jogo do Flamengo, né? E Vasco. Eu sou flamenguista e ele é vascaíno, então, né? Nós ganhamos. E daí, então, eu não gravei. Agora a gente está pedindo uma pizza. Lanche de novo, né? Só que o iFood deu desconto. Então a gente pegou uma pizza que saiu bem baratinha. E daí, quando ela chegar, eu mostro pra vocês. E agora é só isso. Estou esperando mesmo. Eu já estou de pijama, né? Olha que pijama bonitinho. Comprei da minha sogra. Minha sogra, às vezes, vende essas coisas. E daí, agora eu estou esperando. Só isso mesmo. O meu namorado está aqui. Vou mostrar pra vocês com outra câmera. Ele está jogando GTA, né? Como sempre. Brincadeira. E daqui a pouco, a gente vai assistir um filme. Ele quer fazer maratona de Harry Potter. Como eu falei pra vocês. Hoje cedo. Nossa, eu falo tudo errado. Que horror. Hoje cedo. Então é isso. Eu vou mostrar pra vocês o que ele está fazendo aqui. Olha, gente. Só porque eu falei que ele estava assistindo GTA. Ele tirou. Agora ele está assistindo outra. Ele está assistindo. Olha. Está jogando. FIFA. Porque eu não sei. FIFA é muito chato. GTA ainda é legal. E mexer no celular, né amor? Você não decide o que você faz, né? Olha pra cá. Dá um oi. Ninguém ouviu. Dá um oi direito. Não, amor. Ai, eu estou vergonhoso. Mas então é isso. A gente está esperando. Olha só que bagunça que está ali em cima. Tem um repelente ali. Ali tem uma necessaire com várias coisas ali em cima. Papel de presente. Fone de ouvido. Que lindo, hein, senhor, Leonardo? Eu estou brincando. Eu sei que é meu, gente. Eu fiz bagunça mesmo. Gente, estou gravando aqui o meu Instagram pra vocês verem qual é. É a Amanda Amorim Blog, tá? E daí, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que eu posto. Eu posto fotos minhas todos os dias, praticamente. Aí aqui tem fotos com dicas de suplementos para cabelo. É... Pera aqui. Não é igual o meu. Aí eu também posto fotos. Esse aqui foi no dia do meu aniversário que eu postei pra vocês. Um textinho muito carinhoso. E várias coisas, ó. Aí esse ensaio que eu fiz recentemente no parque de diversões. E tem até mais fotos pra postar dele. E... Ó, essa make que eu fiz esses dias. Eu mostrei nos stories. É... O que mais? Aí eu mostro... Ah, aqui, ó. O vídeo retocando a raiz do meu cabelo. Que eu fiz um mini vídeo pra vocês. Lá direitinho. Ficou bem legal. Aí eu mostrei tudo que eu usei. Que eu uso no retocando a minha raiz. E eu mostrei tudo lá direitinho. Daí, lá eu sempre posto todas essas coisas. Eita. Se quiserem ver o resto do vídeo, vão lá assistir. É... Então. Aí tem aqui no dia que eu fico na praia. Eu faço esses videozinhos. Sempre faço esses videozinhos lá pra vocês. Pra vocês me conhecerem um pouquinho na minha vida. Assim. É mais legal também. Mais extrovertido, né? É... Então é isso. Aí tem outro ensaio que eu fiz. Sempre posto. Do carnaval. Que eu me vesti de coelhinha. Ficou incrível as fotos. Aí eu sempre posto. Essa foto que eu amo. Que eu posto tudo lá. Então é só vocês me seguirem. Ah, e aqui tem os destaques, ó. Aqui tem os trabalhos que eu já fiz. Os making ofzinhos. Olha que lindo que ficou esse aqui. Eu amo esse. Esse trabalho. Aí daí eu mostro tudo lá. Aí aqui tem sobre a faculdade. Só que ainda não postei muita coisa. Aí tem de resenha. Do tonalizante que eu tô usando. Do tonalizante que eu tô usando. Aí tem aqui DIY. Tem looks. Os looks aqui bem antigos. Mas tem uns recentes. Tem looks. Tem viagem. Tem momentos. E meu ruivo. E meu ruivo, gente. Vocês adoram saber coisas sobre o meu cabelo. Eu tenho um destaque só falando dele. Desde antigamente até hoje em dia, ó. Pra vocês verem todas as fases que eu já tive do meu ruivo. Tá tudo aqui. Sempre quando eu retoco, eu posto. Às vezes eu escovo alguns mais antigos. Tem de pele. Tem de make-up. Tem uns tutoriais que eu faço aqui, ó. De make pra vocês, ó. Tá vendo? Os tutoriais. Aí tem de comidinha. E acabou. Daí eu posto todos os dias. Aí aqui é o meu perfil. Amanda Mourinho Blog. Eu tô com 22 mil seguidores. Graças a Deus. Esperar alcançar isso aqui também. Então é isso. É só vocês pesquisarem. Amanda Mourinho Blog. Gente. Eu esqueci. De mostrar pra vocês. Não deu nem pra contar a história. Já acabou. Essa pizza é maracanã. Inteira. Inteira. Aí agora a gente tá assistindo o filme. Perdão por não ter mostrado. O cabelo todo espigado. Porque eu fui na chuva buscar a pizza. Aí agora eu vou assistir o filme. Hoje eu vou dar tchau pra vocês. Amanhã de manhã eu gravo o resto do vídeo. Pra gente terminar direitinho. Vou mostrar o café da manhã. Não... Eu não tomo muito café da manhã não. Mas eu vou mostrar a rotina da manhã. Mais ou menos. Tá bom? E pra poder fechar o vídeo. Amanhã eu posto. Tá? Um beijinho. Tchau. Até logo. Pra fechar a noite a gente tá assistindo o Harry Potter. Meu namorado quer aqui se maratonar, né? Com uma coisa pra vocês. A gente tá assistindo ainda o primeiro. Tá gostando, amor? Tá gostando, amor? Sim. O que você tá achando? De quem? Do filme. Do Tupica. Vai virar um Potterhead? Não sei. Hã? Ainda não. Por quê? Porque eu ainda não assisti. Ah, amor. Calma isso. Pipoquinha. Cheque. Agora tá tudo pronto pra gente poder assistir o nosso filme. Porque, gente, a gente acabou de assistir. Eu falei pra vocês que a gente... Eu já ia dormir. Que eu assisti Harry Potter. Só que aí a gente assistiu Harry Potter. E aí a gente vai fazer um pouco. Então agora a gente vai assistir outro filme Netflix. Então é isso. E aí E aí